Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer o plano do novo diretor da ex-Agência Espacial Europeia de construir uma base na Lua. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, e um vídeo hoje de um tema que muita gente chega a pedir e a perguntar para mim o que eu acho, então por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Muita gente me pergunta nos comentários e até mesmo nas redes sociais o que eu acho sobre a ida do homem à Lua. Será que o homem vai voltar para a Lua? Por que o homem não volta para a Lua? Todas as perguntas desse tipo. Bem, vocês estão fazendo a pergunta para a pessoa errada, deviam fazer ela para o novo diretor da Agência Espacial Europeia, diretor da ESA, o Ian Warner. Acho que é assim que fala, o Ian Warner, deve ser. Ele disse numa entrevista recentemente que o principal objetivo da gestão dele dentro da Agência Espacial Europeia, se não construir uma base lunar, mas deixar tudo pronto para que o homem possa construir uma base na Lua, e essa base vai atuar mais ou menos como a Estação Espacial Internacional, vai ser uma colaboração de vários países, vai ser um lugar aberto para o desenvolvimento científico e tecnológico de vários países, um projeto muito legal e ele colocou isso como meta aí na gestão dele frente à Agência Espacial Europeia. Bem, já vou fazer a pergunta logo de cara aqui para vocês. Vocês acham que isso vai dar certo? O que vocês acham do homem construir uma base lunar? Já deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Muito bem. Todo mundo parece até que é uma ideia muito fantasiosa, muito, assim, de ficção científica, mas não. Tanto não é que a Agência Espacial Europeia, ela preparou no Centro Europeu de Astronautas, em Colônia, na Alemanha, um workshop para que os cientistas, os astrônomos ou qualquer outro tipo de cientista apresentassem os projetos que eles têm para poder criar uma colônia na Lua. Na verdade, é criar uma base lunar fixa permanente. A ideia deles é justamente essa. Antes da gente entrar nesse tema, especificamente um pouquinho de história para todos nós. Bem, em 1959, a Rússia conseguiu pousar pela primeira vez uma sonda na Lua de maneira correta e, dez anos depois, pelo menos para aquela grande maioria que acredita, em 1969, a NASA conseguiu pousar o homem na Lua. O diretor da Agência Espacial Europeia, ele disse que a ideia agora não é ir para a Lua, não é pousar simplesmente na Lua, mas sim se estabelecer lá de forma permanente. Essa é a ideia do Ian Warner. Ou Warner. Muitas pessoas, até mesmo muitos de vocês, perguntam por que o homem não vai para a Lua agora, por que ele foi na década de 60, 70, que a tecnologia era muito mais atrasada e por que agora, que a gente tem uma tecnologia muito mais desenvolvida, o homem não quer ir para a Lua? Bem, naquela época existia todo um contexto político, social, econômico, muito diferente do que a gente tem hoje. Existia uma guerra fria rolando entre a Rússia e os Estados Unidos, a União Soviética e os Estados Unidos, o que fazia e o que alimentava tudo isso. Hoje a situação é muito diferente, existem objetivos muito pré-determinados do que uma agência espacial tem que fazer, do que ela vai fazer. Aquela época lá estava no início de tudo isso, o pessoal não sabia muito bem como fazer, como lidar com essas coisas, e o que alimentou muito isso foi principalmente a guerra fria que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos, e para saber quem conquistaria o espaço primeiro. Isso era o contexto lá na década de 60 e de 70. A tecnologia evoluiu, e com isso o homem está pretendendo alçar voos muito maiores, quer pousar num asteroide, quer pousar em Marte, então existe todos esses objetivos traçados. Porém, o novo diretor da ESA propôs isso, de colocar assim uma base lunar, que seria muito importante até mesmo para o homem e para Marte. Como eu já falei, no Centro Europeu de Astronautas, em Colônia, na Alemanha, foi realizado um workshop recentemente para que fossem feitas propostas de como construir essa base lunar. Algumas coisas que os cientistas sabem da Lua muito bem e falaram muito bem durante esse workshop é que a Lua possui muitos minerais importantes, possui ali muitos elementos que os astronautas, quem viver na Lua, vai poder usar. Além disso, na Lua a gente sabe que em determinados pontos, principalmente nos pólos, existe gelo de água armazenado lá, naquelas crateras que ficam na sombra eterna que a gente fala, ali dentro tem gelo de água. Tudo isso poderia se criar um sistema para os astronautas que vivessem na Lua explorassem a Lua da melhor forma possível e pudessem consumir esses recursos que a própria Lua fornece. Um grande problema, todo mundo sabe, de se viver na Lua é ficar ali exposto à radiação ultravioleta e eletromagnética, porque não existe nenhum tipo de proteção, ficar ali totalmente exposto a alguma queda de meteoro ou micrometeoro ou algo do tipo, e também ficar sujeito às temperaturas extremas que existem na Lua. Como não tem uma atmosfera decente para proteger, existe uma diferença de temperatura muito grande. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai construir um tipo de uma base na Lua para que os astronautas possam viver lá. Uma das ideias mais sensacionais apresentadas durante esse workshop lá em Colônia foi a de se construir bases lunares usando para isso impressoras 3D. A ideia deles é relativamente simples. Eles mandariam um robô para a Lua, esse robô levaria com ele uma base inflável, um módulo inflável, ele inflaria esse módulo na superfície lunar e ali, usando o próprio regolito da Lua como matéria-prima, ele começaria a moldar os módulos que iriam abrigar os astronautas. Então, por meio de uma impressora 3D e do regolito, você faria, criaria os módulos, os centros de convivência para os astronautas viverem na Lua. Essa foi uma das ideias mais sensacionais. Alguns anos atrás, eu postei, eu fiz um post no blog falando sobre isso, sobre o uso da impressora 3D para criar protótipos de bases lunares. Eles já estavam usando isso. A impressora 3D seria gigantesca, uma matéria-prima, eles tirariam da própria Lua e construiriam, então, esses módulos, essas casas para que os astronautas pudessem viver. É uma ideia, sim, sensacional. Eles iam conseguir passar várias camadas e com isso iam conseguir proteger da radiação, da temperatura, de quedas de meteoros, de tudo mais. Então, é uma das ideias mais espetaculares apresentadas aí em Colônia. Como testar tudo isso? A gente sabe que é impossível a gente, para a Lua, fazer esses testes. Então, o que acontece? Os cientistas, eles estão se deslocando para alguns parques na Europa, parques esses formados por rochas vulcânicas, que é parecida, uma rocha similar ao tipo de rocha que se tem tanto na Lua como em Marte. Então, eles estão indo para esses campos aí, para esses parques vulcânicos, e nesses parques vulcânicos, eles ficam lá fazendo alguns testes. Um dos cientistas se passa como um astronauta que vai explorar, então, eles conseguem testar a comunicação. Outro grupo de cientistas trabalha num observatório. Um outro grupo de cientistas vê como que os equipamentos funcionam à distância. Então, tudo isso é algo que ainda está no começo, mas já é um começo interessante que a Agência Espacial Europeia está investindo e está explorando. Mas aí, qualquer um de vocês pode pensar, né? Que loucura, né? Fazer uma base lunar e tudo mais. Bem, lógico que se você vê a entrevista do novo diretor da ESA e não contextualizar ela, e não conversar, e não ler mais, lógico que você acha que é tudo uma loucura. Mas não é assim. Tudo que eles estão fazendo é com o pé no chão. Eles sabem que isso é para longo prazo. Eles sabem que isso não é para agora. O próprio diretor da ESA em entrevista, ele falou que a tecnologia para algumas das coisas que eles precisam ainda não foi desenvolvida, ainda vai demorar décadas para que seja desenvolvida. Então, existe toda uma conscientização, digamos assim, de que isso não é para agora, de que isso é para longo prazo. Mas o mais importante é que existe uma conscientização de que é preciso, se a ideia é montar uma base na Lua, é preciso sim começar a pensar nisso agora. Como que vai ser? Que tipo de base que vai ser? Aonde que vai montar? Como que os astronautas vão conviver? Tudo isso é importante pensar realmente a longo prazo. É um projeto de longo prazo. O diretor da ESA disse que praticamente tudo vai ter que ser pensado e desenvolvido do zero. Desde a nave que vai orbitar a Lua até a nave que vai pousar, até os módulos que vão ser construídos lá. Já existe no mundo uma certa tendência de se voltar para a Lua. A Rússia está produzindo uma nave que vai fazer, que vai pousar na Lua, que deve pousar na Lua ou pelo menos orbitar a Lua bem próximo. A China já pousou o rover U-2 lá. Eu mostrei aqui num vídeo as novas imagens. Ela está pensando em mandar um outro rover, está pensando em mandar até um astronauta para a Lua. Então, a China está bem focada na Lua. E a NASA com a nave Orion que vai ser presa a um módulo da Agência Espacial Europeia também já está pensando em antes de 2020 a nave Orion vai pelo menos orbitar a Lua. Então, a Lua ela está sim voltando a ser uma grande estrela, digamos assim, embora seja um satélite, ela está voltando a ser uma grande estrela da astronomia. Só lembrando que a Rússia está fazendo um projeto junto com a Agência Espacial Europeia de mandar uma nave para a Lua e a Agência Espacial Europeia junto com a NASA estão fazendo a Orion junto com com esse módulo aí propulsor que vai levar a nave dar uma órbita na Lua. Ainda não vai pousar, mas já é um grande avanço. Para terminar, durante a entrevista o novo diretor da ESA, o Ian Warner disse que no começo não se precisa fazer um investimento muito grande para isso. Tem muita coisa que já está sendo feita, muita coisa que já está sendo investida, então essas primeiras naves seria fácil de ir para lá. Numa segunda etapa aí sim um investimento um pouco maior. A ideia dele numa segunda etapa é mandar um radiotelescópio para a Lua e começar a fazer astronomia desde a Lua e aí aonde esse telescópio tiver colocado mandar os primeiros os primeiros astronautas as primeiras bases e começar a construir ao redor desse local a base definitiva a base lunar definitiva. essa pelo menos é a grande ideia do Ian Warner o novo o novo diretor da agência espacial europeia. É uma ideia sensacional traz aí de volta a Lua para o cenário da astronomia e das viagens todo mundo fala muito em Marte e tudo mais óbvio que isso seria serviria de uma base de apoio por exemplo para uma viagem para Marte serviria de uma base para você testar várias coisas seria sim algo espetacular mesmo e tendo a Lua como como grande foco como a grande estrela como eu acabei de falar da astronomia novamente muita gente quer isso muita gente pergunta isso muita gente tem interesse em fazer com que o homem volte para a Lua e aí não vai ser apenas missões assim tão militares como eram lá na década de 60 70 você vai poder mandar pesquisadores astrônomos astronautas geólogos tudo isso vai ajudar muito a melhorar o conhecimento do nosso satélite e fazer uma ciência da Lua que seria algo espetacular muito bem pessoal esse era o vídeo que eu queria trazer hoje aqui para vocês um vídeo aí interessante falando sobre a ideia do novo diretor da agência espacial europeia de construir essa base permanente na Lua espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo já sabe tapa no dedão para mim que me ajuda para caramba é o like dá uma voadora no peito deles esmaga o like com tudo que é isso que ajuda o vídeo a ganhar relevância e quanto mais relevância mais pessoas vão voltar aqui para conhecer ou vir aqui no canal para conhecer o trabalho e para a gente compartilhar mais sobre astronomia essa excelente essa bela essa maravilhosa ciência que a gente ama tanto então tapa no dedão que me ajuda para caramba compartilhe o vídeo nas redes sociais favorite o vídeo se você não é inscrito no canal não conheceu o canal chegou aqui por acaso se inscreve no canal que aqui tem vídeo de astronomia praticamente todos os dias e quando se você é inscrito você também recebe uma notificação toda vez que eu publico um vídeo novo então se inscreve aí no canal você tem assim um mundo de vantagens a área de comentários é livre deixem aí o que vocês quiserem críticas sugestões sugestões de tema qualquer pergunta eu estou tentando manter os comentários em dia então deixem aí nos comentários tudo o que vocês quiserem saber tudo isso para vocês é 5 segundos mas isso me ajuda para caramba porque isso que traz motivação para eu voltar aqui e gravar mais vídeo para todos vocês o Space Today agora está no Patreon patreon.com barra Space Today está muito legal a resposta está sendo sensacional em poucos dias aí a gente já teve uma adesão interessante eu vou deixar o nome dos patrões que começaram a colaborar quando tudo for confirmado e tal o Patreon tem um tempinho ali para confirmar as coisas a gente começa a fazer a parte das recompensas e tudo mais então fiquem tranquilos porque está tudo sendo mapeado eu vou deixar o nome dos patrões aqui como forma de agradecimento a todos vocês vocês estão ajudando a fazer o canal do Space Today ir para frente e acontecer muito obrigado a todos vocês além disso pessoal a partir de agora o Space Today TV ele conta com apoio e é apresentado pelo portal deviant.com.br a nova casa do SciCast visitem o portal e ajudem a divulgar a ciência de forma séria no nosso país é muita alegria fazer uma parceria com o pessoal do SciCast e agora com o portal deviant.com.br visitem lá meus vídeos vão para lá vai ter post lá também eu vou ter uma parceria muito legal com eles eu vou deixar os links aqui na descrição então não esqueçam de visitar o deviant.com.br que é a nova casa do SciCast se você não conhece o SciCast é um podcast de ciência excelente baixem e ouçam todos os episódios todos eles são imperdíveis a maneira como a ciência é tratada pelo pessoal do SciCast é única também então ouçam lá deviant.com.br dando todo o apoio aqui ao canal e apresentando agora o Space Today TV para todos vocês tamo junto na luta dioturnamente brigando contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani eu sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui e você acabou em que vocês não me deixaram não me deixaram que isso eu sou e eu敗so que eu sou e evaluation Obrigado.